Ô, piazada, eu não sei não, mas acho que minha moto abriu o bico, hein. Essa aí? É. O que aconteceu? Escuta. Fui recepcionado por esse bonde aí maravilhoso, cara, ó. Lá na frente Flavinho, Ronaldinho e mais dois outros amigos aí que estão ajudando a gente a... Ajudando não, que vieram resgatar a gente aí em Capão Bonito. Não precisasse de resgate, né. Mas os caras vieram assim mesmo e eu achei bem legal assim os caras terem se colocado pra vir aí. Pra dar esse rolê com a gente. Uou! Isso aí, ó. Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque o destino agora é Jundioc, meu filho. Jundioc, lá no Flavinho, lá, ó. Bora, papai. Bora. Caiu a câmera, pô. O que deu? O que que deu, Flavito? Vamos lá pra Jundioc conhecer o Clubhouse do Los Fondes. Vocês vão na garupa, Jundioc, ouviu o Vandega, não. Coma o Boromê, papai. Bora. Americano de Arac, tô aqui, ó, acompanhando o Rarlão aqui, ó. 100, 120, estão segurando um pouquinho. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Definitivamente não dá pra comer, andar de moto, cara. E eu sempre falo isso aí. Se eu tô viajando de moto, ou eu não como nada, ou eu não como comida. Tipo, não. Tem que se comer, é comida, né? Como, sei lá. Uma... Chocolate. Eu viajando o dia inteiro e deixo pra jantar à noite. Foi o que eu fiz ontem. Né? Mas aí chegamos ali em Capão Bonito, paramos naquele barzinho ali tradicional ali do portal do Risses do Raço da Serpente. E aí, com as caras, ah, vamos tomar café. Vamos, vamos tomar um xíclic de café. Aí a mulher foi lá e tinha umas coxinhas. Fomos lá e comemos pedaço da coxinha. Eu comi duas. Aí você já viu, né? Cara, é dito e feito. Eu não sei se é psicológico, mas eu como e começo com sono. E faz parte do processo de digestão, né? Ainda mais se você comer carboidratos. O seu organismo, ele gasta muita energia pra quebrar o carboidrato, pra digerir ele. Então é por isso que é natural, depois de você bater uma pratada de macarrão, ou de arroz, ou de qualquer carboidrato que seja, né? Você começar imediatamente a sentir sono. Então na estrada, cara, não dá pra sentir sono. Aí você pega uma rodovia duplicada, que não tá exigindo quase nada pro piloto. O cara tá ali basicamente só acelerando, escutando o barulho da moto. Aí, meu filho, não tem o que fazer, né? Tem que se ligar. Também que eu tô acompanhando o Ronaldinho aqui, a sua Harley Davidson. Uma Heritage And 2021. Novinha. E o pessoal, o resto do pessoal tá ali pra trás, ali. Todo mundo lá. E é isso. Só liguei pra falar com vocês, pra ver se espanta meu sono um pouco. Fala, americano. Fala, americano. Estamos aqui agora na cidade de Sorocaba, passando por aqui. E o bonde tá aqui, ó. Ronaldinho puxando o bonde, Harley. E vou te falar, ó. 110, acompanha legal. Agora, se o zarlão andar a 200 por hora, é difícil. Mas aqui tá no cabo também, né? E a gasolina nem olha, porque ele vai beber mais que nós. Ah, vai. Isso aí não tem jeito, não. Mas, ó. Vai embora, bichinha. No bondão com as Harley. As Harley estão aqui pra trás aqui, vocês não estão vendo, mas... O Ronaldinho tá em primeiro, eu tô em segundo, o bonde. Ó, 120. Rolado lá, 120. E vambora. Ó, subindo. Subindo, morro. Só não pode perder. O problema é que quando ela perde, tá vendo? Ele tira lá, eu perco aqui. Quando eu perco aqui, eu não recupero. Mas tem que meter uma quarta e bebe. Esse é o problema. Se for constante, ela vai. O problema é a retomada, que não tem. Que tem nas outras motos. Inclusive, de sendrada menor. Ó, né? A retomada é ruim na Roya. Pelo menos nesse modelo. Dá a meteora também, é ruim. Vamos ver como é que vai se comportar a 450 nova, que tá vindo aí. Daqui a pouco ela dá boa. Sacou? Vambora. Ô, piazada. Eu não sei não, mas acho que minha moto abriu o bico, hein? É essa aí? É. O que aconteceu? Escuta. Eita. Escuta aí. Acho que abriu o bico, hein? Ai, não. Alguma coisa que escapou, não é possível. Alguma chapinha aí. É o test rider, né? Ai, ai, ai. Ó. Parece que tá batendo embaixo, olha. É. Eu tenho seguro total, de tudo. Seguro completo. Sim, mas... Tem um trem aí. Só soltou alguma coisa aqui, sei lá. É, então... Pode ser uma chapa solta aí. Lá embaixo, talvez, o cáter. É, o protetor de cáter. Eu vou ligar. Ela espera esfriar. Esfriar isso aí. Liga, a gente vê. Tem que abastecer, não? Tem que abastecer. Nessa puxada aí, meu filho. Ela anda bem, velho. É, mas você viu que ela no limite, né? No limite. Quando eu tenho uma vacilada lá, ele tá... Quando eu fui procurando no espelho, ele já tá aqui. É porque assim, ó. Se eu deixar cair, eu não recupero mais. Então você tem que ficar ali. Eu não posso ficar tirando a mão. É, ela não deixou... Ela não tem retomada, né, cara? Então tem que ficar ali. Bom, vamos ver o que é, então, né, pesado? Vamos lá, galera. Barulho estranho na moto, cara. Só que eu acho que afrouxou o protetor de cárter. Depois eu vou fazer um vídeo. Eu acho que vocês escutaram no vídeo anterior aí, né? Outra coisa que tá me preocupando, cara. Tão passando aqui sentido Campinas, Edu, pra chegar aí Jundiaí. E tem um monte de pipa aqui, pessoal, empinando, ó. E eu não tenho antena, cara. Esqueci da antena e corta-pipa. Eu nunca ando sem antena e corta-pipa. Em lugar nenhum. Inclusive, quando eu tô na minha Harley, na mosca varejeira, né? Eu sempre tô com antena esticada. Vocês podem ver nos vídeos de viagem aí. O Ronaldinho acabou de levantar a antena dele. Não sei se vocês conseguem ver daqui. E eu vou ficar colado nele aqui. Se tiver uma linha, ele já corta ela na frente ali. Mas é perigoso demais essa região de São Paulo sem antena. Esqueci mesmo. Amanhã eu vou comprar um e vou instalar. Manhã de manhã. Tudo é certo. Fala, americano. Fala, americana. Estamos nos aproximando agora. Faltando alguns quilômetros pra cidade de Jundiaí. E Flavinho puxando o bonde aí. O Ronaldinho aqui do lado. Tem mais dois amigos atrás. Numa Fat Bob. E também numa Vulcan 650S. Foram até hoje lá me buscar. Parceria total da galera aí. E vamos lá, né? Conhecer o Clubhouse. Ver o que tá rolando nessa moto. Fazendo barulho estranho. Mas acho que é o projetor de cárter mesmo. Vamos ver. Dá uma olhadinha nisso aí. Bora! Por isso que ele bate as motas aí. Fica andando com essa câmera na mão. Por isso que você bate as motos. Aí, ó. Vamos que vamos, hein. Vamos que vamos. Vamos chegando no Flavinho. Os Clubhouse. Eita. Eita. E aí? Bom demais? Eita. Meu, mas não tá queimando o óleo. Não tá vazando nada. O barulho tá feio. Tá feio. Vai cair o motor. O Royenfield disse que não pode andar mil quilômetros que quebra. Tá achando que é verdade. Tô achando que é verdade, hein, Flavinho. Esse é o Bola? O Bola. O Bola. O Bola. Caralho, velho. O Bola é o Bola mesmo. O Bola é o Bola mesmo, hein. Vamos conhecer o espadro padrão. Vamos buscar o cara mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Jundiork, meu filho. Fala, meu irmão. Tá bom. Beleza? Tamo junto. Isso aí. Dando um rolê. Conhecer a galera aqui em Jundiork. Vamos agora comprar uns negocinhos que nós estamos precisando. Depois vamos lá na Royal de Campinas, papai. Onde você vai, Flavinho? Eu vou na igrejinha lá. Onde você vai? Entendi direito, Flavinho. Vai, mas vamos pra frente. Pra lá? Vantagens de andar de Harley Davidson no trânsito. Zero. Zero. Aqui vai lá na frente, lá. Ainda mais aqui. É. Trânsito. Toma cuidado, que a turma não dá certo. Loucamente. Esse crãzinho, meu filho, vai embora toda hora. Que o rarlão não passa nos corredores. Mas é normal, né? Também não podemos desmerecer. Vamos pra frente, papai. Lá vim... Pra mim nem interessa o buraquinho, hein, meu filho? Pra mim tá de boa. Ó. De boaça. Tranquilamente. Ó. Vamos que vamos, pai. Agora vamos em Jundiork, em Campinas. Levar essa moto lá na Royal pra ver esse barulho que tá dando aqui no... Eu acho, imagino eu que seja o protetor do cárter, Adel. Que tá... Que afrouxou na viagem. Acelerei demais, eu acho. Giro alto, né? Aí... O cara acaba... É... Dando aquela afrouxadinha, né? Mas vamos dar um jeito. Vamos pra frente que vai dar boa. O Flavinho vai embora no Harlan dele, ó. Arraspa a pedaleira ali, hein. Quase, papai. Passou moendo. Essa aqui não raspa muito alta. Aí, ó. Jundiork também é uma loucura essas ruazinhas aqui. Sobe e desce, morro. Pá. Coisarada. Vamos lá, né? Vê de colé. Aí, americano de Ará. Será que Royal anda com o Harley? Eu acho que anda, hein. Flavinho nos pôs ali na frente. Puxando ali a frentinha. Tamo indo ali, como eu disse, né? Tamo indo em Campinas. Pagar uma visita lá na Royal Field. Pra apertar o meu suposto barulho. Na proteção do cárter ali. Que eu acredito seja. E vai embora. Se a rada andar de boa, meu filho. Vai atrás tranquilamente. Não tem onde tirar nem pôr. Então vamos lá. Pegar essa perninha. Temperatura aqui em Campinas. Já tamo em Jundiaí pra Campinas. Tá bem agradável. Tá caos 22 graus. Delícia pra rodar. Muito bom. Tô rodando até bermuda. Coisa linda. Adoro. Deixa o cara passar aqui. Ao lado do meu traseiro. Deixa eu ir embora. Fala americano. Fala americana. Bem-vindo à cidade de Campinas, meu filho. São Paulo. Vamos dar uma navegadinha. Até na Royal Field. Que tá exatamente uns 5 quilômetros daqui. Pertinho. E vamos que vamos, papai. Galera, só com as anteninhas e corta-pipa. Tô dando modo não ter uma nessa moto aqui, viu? Tem que ter, cara. Flavin também tem não. Mais louco o Batman lá. O motoboy ali com ele tem. Tamo junto. Falar com o negócio com o Flavinho. Vamos comer alguma coisa, não? Antes. Antes. O que tem aqui, ó? Chegamos aqui, meu filho. Na Royal Infield. Campinas. Ó. Tem umas motocas bonitas aqui, hein? Classique 350 Deceptor. Continente GT dourada. Aquela scrã ali lá. Amarela é mais bonita que a vermelha. Fala isso não. Senão fica um ciúme. Fala, meu irmão. Tá bom demais? Caralho. Mano, pera aí. Tamo junto. Não. Tá filmando essa foto? Claro. Filha da puta. E aí? Ó, minha mão tá suada, mano. Eu te sigo pra caralho. Beleza, velho. Tranquilo? Mano. Tô filmando aqui, pô. Já chego filmando. O que eu vi? Parou lá, chegando. Falei, legal. Fala um ralão aí, louco. Vim trazer pra vocês dar um... O que eu vi entrando com o bolho? Eu falei, não. Só tem uma scrum aqui e eu vi com... Com bolha que é essa aí. Não tem outra. Só existe uma. É. Filho, joia. Prazer. Nós viemos aí na realidade, cara, pra... Até falei com o Flavinho, vamos lá na Royal, porque... Ela tem um... Esse negócio deu uma afrouxada na viagem. Então eu tô batendo um pouquinho... É normal, né? Porque a vibração e tal. Acompanhando as Harley, é foda, né? E viemos no palco as Harley, velho. Eu até falei assim, ó. Tem que rodar junto essa galera toda. Não dá pra segregar. Tem que juntar todo mundo pra rodar. Que da hora, velho. E aí eu falei, ah, vamos lá. Vamos levar essa moto lá. Você tá em casa. Tá bom, meu irmão. Beleza? É, Renato. Tranquilo? Tamo junto. Deixa eu tirar aqui. Opa, desculpa. Aí, ó. Já tá aqui a bichinha. Resolvendo o bagulho. Fala, gurizada. Resolveram a motoca ali, não? Tá bom? Resolveram ali o... Eu acabei de voltar à hora do almoço, então. Mas acredito que sim, a sua escrama. É, quem que mexeu nela? Quem que mexeu nela? Ele não tá aí? Tá. Eu vou levar ela embora, então. Isso. Aí ele não tá fazendo aquele barulho mais. Não, agora não faz mais. Porque acelerava e dava um... É, faz mesmo. Porque ela fica com uma peça... Fica batendo a outra. Aí eles falaram... Não conhecia no funcionamento, mas o barulho enche o saco. Tá? Eles falaram que vão pedir lá pra vinho... Isso, é. Tá, beleza. Então eu vou subir e que ela deixe na porta ali. Tá aqui. Beleza, meu irmão? Obrigado a você. Valeu. Então é isso aí, né, gurizada? Valeu aí, Ryan Field, Campinas. Já deram um geralzinho ali na moto. Tá no jeito. Só ir embora. Fala gurizada. Beleza. Acabamos de voltar agora lá de Campinas. E tamo indo lá pra Jundiork. Daqui a 15 quilômetros estaremos lá. Vou falar um negócio com vocês, mano. Pensa num cara bom, esse Flavinho aí, viu? Cara prestativo, cara que faz de tudo pra pessoa se sentir bem, cara. Isso é muito importante. Não é à toa que ele tá à frente aí dos maiores grupos de moto do Brasil, vamos dizer assim. Que não é um motoclube. Que não é um motoclube, também não é um motogrupo, mas é um grupo de pessoas intitulado Los Contes. Muito legal. Parabéns, Flavinhos. Parabéns, Junão, também. Que são os dois grandes impulsionadores dessa história toda. É isso aí. Só liguei a câmera pra falar isso aí. Enquanto a gente tá andando junto aqui. Na Royal e na Harley. Juntinho, ó. Juntinho. Na mesma toada. E vambora. Vamo pra frente. Aí, ó. Peguei a moto do Flavinho pra dar um rolê. Andei 100 metros e tô arrependido. Meu Deus. Ei, ralão. Ralão é bom, mas é muito pesado. Ué, não desliga a seta sozinha não, filho? Nossa Senhora. Vamo que vamo, né? De ralão na Baixada. Ó, Flavinho, na Himalaia. Na Himalaia Scrum. Aí, ó. Vamo que vamo, papai. Não vou querer. Não vou ter que querer. Ai, ai. Vamo pra frente. Tchau, tchau, tchau.